Estamos ao vivo do distrito de Sapucaia, que pertence a Caratinga, próximo às casas populares que foram construídas aqui também no distrito de Sapucaia. Nós estamos neste momento, neste local, onde acontece uma reintegração de posse. Segundo a justiça, essa reintegração de posse é voltada para o município de Caratinga. Não são lotes particulares de forma pessoal, é do município, onde algumas casas, cerca de 11 casas, foram construídas em um loteamento do município de Caratinga. E hoje acontece a primeira reintegração de posse. Segundo informações, 20 casas foram construídas em um total, nesse lote do município. Dessas 20 casas, 11 passarão pelo processo de reintegração de posse, já que o processo ainda continua, ainda pode conseguir, essas 10 pessoas podem conseguir reverter essa situação. Mas o fato é que hoje, nesse momento, acontece a primeira reintegração de posse. E nós estamos aqui agora, ao vivo, com a dona Marlene, ela que reside próximo a esta casa, esta casa que está sendo feita a reintegração de posse do filho dela. Ela mora de porta, praticamente. Vou pedir o Edson para mostrar como que é próximo a casa que está sendo reintegrada, com a casa da dona Marlene. E ela vai contar para a gente sobre este fato. Dona Marlene, que situação, hein, dona Marlene? Porque nós estamos em plena pandemia, onde emprego está sendo difícil de conseguir e procurar. E aí vem essa questão da decisão da justiça. Isso a gente entende que é uma reintegração de posse, né, que já acontece há alguns anos. Mas o que a gente questiona é este momento. Será que a Prefeitura de Caratinga não poderia ter solicitado uma paralisação ou um tempo junto à justiça, já que nós estamos em plena pandemia e essa dificuldade toda acontecendo no país, já que é um loteamento do município, será que a Prefeitura não poderia ter feito algo para impedir a retirada dessa família que a gente vê, que é uma família, né, que luta aí com dificuldade, né, dona Marlene? Eu queria que você falasse para a gente sobre a situação. Então, que a gente não tem condições de pagar aluguel, né? Então, junto ao meu filho, tem três filhas, né? Três filhas. Então, ele não tem o serviço fixo. Ele não está empregado por causa desse corona, né? Então, ele está até fazendo o bico. Porque ele foi apanhar café. Aí, acabou o café. E aí, como que ele vai pagar um aluguel? Não tem condições. E assim, a senhora que está sendo agora o amparo para ele, né? Porque está morando aqui de casa. Mas, quem casa, quer casa. É, é verdade. Quem casa, tem que ter casa. Aí, não dá certo. Também fica tudo embolado, né? E a senhora tem todos os documentos, né, legalizados na Prefeitura? Tem. A Prefeitura liberou a sustidão de número para a gente colocar água e luz. E a gente ainda pagou pelo documento ainda. Ou seja, dona Marlene, água e luz, a senhora paga ao município. Isso, é verdade. Mas, morar, não pode? Mas, morar, sim, não tem como pagar um aluguel, né? É difícil. E, ajuda, que eu ainda tenho pobreza de saúde. Eu gasto muito com remédio. Entendeu? E, aqui, a senhora acatou a decisão da Justiça. A gente percebe que a senhora está bem calma, até ajudando a Justiça e os profissionais aqui da Prefeitura que estão. Eu não estou muito calma, por causa que eu tomei um montão de remédio ali neste momento, para ver se segura, né? Tem pobreza de coração, muito pobreza de saúde, né? É muito complicado. Pois é. Muito abalada com isso. A gente entende a sua situação, ainda mais em um momento de pandemia. A gente percebe que ela já está ficando emocionada. É uma questão de segurar as emoções, né? Quando eu disse que ela estava calma, é calma em questão de colaborar. Ela não quer briga, ela não quer confusão. Ela entende, a senhora entende que é uma decisão da Justiça. Ela está acatando a esta decisão. Mas o questionamento é, será que os órgãos competentes, a administração pública, já que é um loteamento municipal público e a senhora paga a conta de água e luz, não poderia ter tido mais consideração nesse momento? Pois é, eu estou achando incrível que veio direto só nesse barraco e os outros nada, né? Isso é uma história muito mal contada. Por conta de que eles vêm direto só que quer derrubar só essa e as outras não. Estamos entendendo, né? Como é que as coisas... É estranho, né? Dona Marlene, a gente espera que as coisas se resolvam o quanto antes. Como a senhora disse, há oito anos, né? Reside aqui ao lado do seu filho. E a gente espera aí também um posicionamento. Quase dez anos. Quase dez anos que nós estamos aqui, ó. E fora que essa sustentão, eu ainda corri atrás e não quis liberar. Com muito custo, ele pegou e liberou. Corri cinco anos atrás, depois que eu estou aqui. Eu estava me andando aqui com vela, lamparina, entendeu? Buscando água na casa de vizinho. Então, a gente espera também um posicionamento da Prefeitura de Caratinga que possa falar sobre essa ação. Se poderá fazer algo para ajudar essa família. Ajudar, deixar o menino ficar aí com a família dele. Tirar um pai de família dentro de uma casa. Jogar para a rua, senão não tem aonde entrar. O aluguel não está fácil. Que adianta? Eu pago o primeiro mês, o outro mês não. Aonde que eu vou fazer? Como é que a gente alimenta? Né? A gente vai conversar agora. Obrigada. Nós vamos conversar agora com o oficial de justiça, o Jônatas da Costa e Souza. Ele que está aqui. Ele está no telefone. Então, a gente vai passar pela entrevista aqui com o vereador, o Ricardo Angola, que é representante aqui do município, do distrito de Sapucaia. Ricardo, que situação é essa? Você, como representante aí do Legislativo para essa comunidade, a pergunta é, você fez algo para tentar ajudar essa família? Então, primeiramente, bom dia a todos, né? Infelizmente, é uma situação muito difícil. Não, já fiz há cerca de 50 dias, quando, assim que eles receberam a intimação, já entrei com um pedido de providência na Câmara Municipal, com o Executivo. E, infelizmente, são 11 famílias que receberam essa intimação. E hoje está sendo desapropriada uma primeira família. Eu acho que é uma situação muito... É uma vergonha. É uma vergonha para o nosso país. Uma plena pandemia. Você colocar um pai de família com três meninos para fora de casa. Então, pessoal, eu estou aqui pedindo apelo para as autoridades competentes para estar me ajudando nessa questão aí. Eu acho que a gente não pode acontecer um tendência. Pessoas aqui, tudo tem certidão de número. Tem água, tem luz. A área é a área da prefeitura que não está fazendo nada com a área, entendeu? Não é área de risco. Então, vamos correr atrás, peço às autoridades para estar ajudando a gente aí. Ricardo, então você vai continuar atrás de uma comunicação junto com a prefeitura? Não, com certeza, né? Com certeza, eu estou junto com eles, sou representante dessa comunidade. E pode estar na certeza. Já liguei para o assessor do deputado aqui para ver se pode dar uma força para a gente aí. Entendeu? Estou indo agora na prefeitura. E agora, pelo que o oficial me falou, que agora o imóvel passa a ficar por conta do município. Então, talvez, se o município quiser, quem sabe a gente pode doar de novo para o pessoal. Acho que a gente não pode colocar pai de família, crianças na rua. É isso mesmo. Obrigada pelas informações. Segundo o oficial de justiça, a apropriação não será demolida. Isso depende da própria prefeitura de Caratinga, já que o espaço é da prefeitura. Como disse aí o vereador, cabe agora um posicionamento da prefeitura de Caratinga, já que ela também pode permitir o retorno dessa família aqui para casa. A questão, se for documentação, algo tem que ser discutido, porque é uma família que deseja voltar para o seu lar. Como a gente está vendo aqui, a casa já foi toda, todos os móveis já foram retirados da residência. Esses móveis foram retirados e a família não... A questão é que não tem para onde ir para ter um espaço deles, né? Provisoriamente, provavelmente, irão ficar na residência da mãe que mora ao lado. Nós vamos conversar agora, então, com o oficial de justiça, o Jonatas da Costa e Souza. Ele que vai falar para a gente desde quando que esse processo está correndo aí na justiça. Olá, primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui, né? Esse processo já vem desde 2014. E as partes foram já devidamente citadas, intimadas, né? Acerca dessa referida ação. E que, na verdade, é uma reintegração de posse. E hoje nós estamos aqui, eu estou aqui, cumprindo a determinação do meritíssimo juiz de direitos, segundo a vara civil, para que dê a posse ao município e estabeleça o status quo do imóvel, que pertence ao município de Caratinga. Então, em primeira instância já foi finalizada, não tem como recorrer mais em primeira instância. Se é mais em segunda instância, está liberado para essa família conseguir reativar essa propriedade. É, essa é uma decisão de primeira instância e agora eles podem recorrer em segunda instância para tentar reverter essa situação. Já foram, como eu já disse, já foram citados, intimados e devidamente notificados. E eu já havia comunicado ao réu que nós estaríamos retornando no dia e hora determinado para fazer a reintegração. Porém, hoje o réu não se encontra no local. Mas, mesmo assim, a reintegração será feita sem a presença dele, mas a mãe dele está acompanhando e aqui, juntamente com a Polícia Militar, a Prefeitura, nós estamos aqui reintegrando o município e dando posse ao mesmo, estabelecendo a posse, o status quo do município. Só para o nosso telespectador entender, a reintegração de posse, ela acontece a partir de uma solicitação do próprio dono, junto à justiça, é isso? É o próprio autor que pede a reintegração de posse. Ele tem que comprovar, existem alguns requisitos para que ele possa pedir a reintegração de posse. No caso, um dos requisitos é provar que ele é o detentor do imóvel. Então, nisso aí, a Prefeitura já comprovou e requereu a reintegração e hoje nós estamos aqui para cumpri-la. Muito obrigada pelas informações. A equipe da Docton TV irá agora fazer contato com a Prefeitura de Caratinga para saber o porquê dessa solicitação da reintegração de posse, se eles pretendem fazer algum projeto social, talvez até voltado para as próprias famílias, quem sabe irão construir mais casas populares para essas pessoas, de forma, vamos dizer, legalizada. Quem sabe? Nós iremos procurar saber, então, junto com a Prefeitura de Caratinga, para saber o que eles pretendem fazer com este espaço. Nós temos pergunta de telespectadora aí, Edson. O senhor? Você acompanha aí a... Qual que é a pergunta que eles estão fazendo aqui para a gente? Vamos ver. É, Patrícia, essa pergunta que você faz, né? Por que não podem deixar eles aí, né? O que a Prefeitura irá fazer nesse terreno de tão importante? É justamente isso que nós iremos perguntar à Prefeitura, o que eles pretendem fazer aqui neste local, já que a pretensão é de reintegração de posse de mais dez residências, né? Esta foi a primeira, em seguida mais dez. Vocês estão vendo aí na imagem a Polícia Militar? A Polícia Militar, ela é acionada, sim, em questão de reintegração de posse, só para manter mesmo a ordem e acompanhar o cumprimento. Mas aqui foi tudo muito tranquilo, né? Dentro do necessário. E a gente volta com mais informações. Dona Marlene, até mais. Obrigada pela entrevista e que tudo se resolva. Nós voltamos com mais informações a qualquer momento, ao vivo pelas redes sociais da Docton TV. Até mais.